Toma aí, vai! Disseram que era pra eu tocar o repertório novo! Vai, vai, vai! E para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu E o tempo é potência E pra levantar teu lega eu for sumo em ti Será que tô sendo boba e não te assumi? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Viver para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, livre Cabeça nos pés, os pés no chão Quando eu te vejo eu sinto o peito, tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Minha planta filho sabe É lá no rastro e conta pago Você me libertou Por favor, quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, livre É sucesso, meu filho Repertório novo Gustavo na viola Bota o solo, meu filho O solo do sucesso Estou Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo Mostra as mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Pega as tuas coisas e vem morar em Aracaju Tu tens todo Tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo Tu tens todo Tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Nós dois Somos humanos Sorriso Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Alô Alô Em direção Alô Alô Certo Certo Costa Apaixonando Seu coração Aqui é um atrás da outra Sem tirar de dentro Meu filho Sem enrolação Minha filha Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se liga só Sucesso do meu parceiro Henry Freitas E hoje sendo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando provas pra provar Que cê Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita O print ou o áudio Qualquer coisa que alimenta Ciumenta Deixa de besteira Reina Cedês É potência Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo a erro Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo a erro Eu só te trocaria Por outra de você Viu um gravações Uma moral de própria Pra um lado Um outro Tem repertório novo aí pra nós? O nosso lance é livre, minha filha Eu não te cobro Você não me cobra E a gente vive feliz O resto das nossas vidas Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fria Se não tem cobre Eu não te cobro A gente fica assim Você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Vou te confessar Mas deixa a paz O jeito que a gente está indo No meu coração Você clavou seu espaço Em lance de Deus É potência Quando é que é isso que me pende Só que a nossa química é foda Tira a minha vontade De pegar outra lá fora Só lembra do nosso E a gente tem tudo Pra dar certo Você é do sigilo Vou te confessar Mas deixa a paz Do jeito que a gente está indo No meu coração Você clavou O nosso Só que a nossa química é foda 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 é que é isso que me pende Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me pende Tira a minha vontade Só lembra do nosso É ser livre Tá batendo o palco Essa música aqui é a minha Você liga só Foda é que é isso que me pende É tudo que tava falando Por aí que não lembra De mim Já me esqueceu Que oitado Sou eu Só um story meu Beijando outras vozes E tapetita O meu celular Vibrar A notificação Sua de madrugada E já imaginou Se vaza Se há de um Deus chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou Se vaza Se há de um Deus chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É o HC Puxa 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 É a boca Que tava falando Por aí que não lembra De mim Que já me esqueceu Que oitado Sou eu E que não tem mais Roda Foi só um story meu Beijando outras vozes O meu celular Vibrar A notificação Sua de madrugada Já imaginou Se vaza Querendo voltar pra mim Esse há de um Deus chorando Querendo voltar pra mim É a boca 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 Esse foi o Edu Costa em Tapetinga É tudo nosso Valeu Oi Muito obrigado Toda a galera Mas de Tapetinha Que marcou presença Minha filha Se você não quer Tem quem queira E é tudo nosso Vida Meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte Banda Estoura Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Inancidez Inancidez É potência Primeira quem me traz Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é Então você administrava três, quatro, ao mesmo tempo, HC Agora eu quero falar com seu eu Tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Amava sentindo É sério Não sei se eu termino Sua louca Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Mil gravações Gravações O vocal de propriado Já que cê tem várias personalidades Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade G2 publicidade Mil gravações O vocal de propriado E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Tem risco Vem! Você poderia estar bem melhor No melhor bar que tapetinga tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não Foi eu só pra ir você É mais uma coisa que eu perdoa Não vai acender a tua vida Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a fila parte vai ser minha por não resistir Renan Cds é potência O repertório que tá na boca da galera Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha por não resistir É pra tomar cachaça meu filho Essa é a seresta do HC 3.0 E beija só você Por aí sofrendo Leva outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz minha parte Eu sei Você falou Você falou que eu não saia dessa vida Eu saí dessa vida Beba a sua parbolagem com cachaça Se queimou a linda esfria e com brasa Olha como eu tô Roda o dedinho que o mundão girou Beijão E nunca mais vai ser Sua dor Amor do dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Minha filha Você teve a sua oportunidade E você não deu valor Chora menina Seito Costa ao vivo em Tapetinga pela primeira vez E eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia dessa vida E eu saí dessa vida Beba a sua parbolagem com cachaça Se queimou a linda esfria e com brasa Olha como eu tô Beijando Na cama com outra pessoa E nunca mais vai ser Sua dor Amor do dobrado Que não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o ego mostra Você só encontra uma vez Repertório Alô, alô, alô Itapetinga Avisa que o HC chegou Pra tomar cachaça Procurei Meu amor Minha cara Verdade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sei você já não durmo Nem sei voar E sonha viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu sou Todo dia eu falo E o quê? Reinancidez é potência Que vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Aqui a sofrência é garantida Eu sou Heitor Costa Apaixonando seu coração Vem Pra bater Pra bater no paredão Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sei você já não durmo Nem sei voar Alô Márcio Riggs Eu sou o pássaro noturno E eu quero saber se alguém aqui em Tapetinga quer ser meu par É a qualidade dos seus paredões Ao vivo e as cores Vai Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Já foi minha banda Muito bom dia a toda galera massa de Tapetinga e toda a região Eu juro que eu pensei que ia durar o resto da minha vida Pra bater no paredão Fala meu parceiro Marcelo Feliz aniversário Optimis Vai Cadê a foto de vocês Com a legenda de cristão Cadê o nome dele Na sua viu do lado de um coração Aconteceu Alguma coisa Me diz como é Que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Oh, oh, oh Que pena Que pena A fé é minha cura na fé O que eu quero ver Reina CDS É potência Achei que a dura pra sempre Tô triste Com o negócio desse Escuta aí O barulho É a qualidade dos seus paredões É o HC Sim Mil gravações Mil gravações O moral de própria De própria Abre a foto de vocês Bora, Alexandra Abre a foto dele na sua viu do lado de um coração Aconteceu Alguma coisa Me diz como é Que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Que pena Que pena Que vocês terminaram Tô triste Com o negócio desse Escuta aí Que pena Que vocês terminaram Tô triste Com o negócio desse Escuta aí O barulho Do foguete Oh, 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 oh Luiz, isso aí Luiz, isso aí Chope Essa aqui é pra todos os fiéis de Tapetinga Vazou o vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu soube pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse hoje Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no meio Eu posso estar no ambiente errado Parar-se querendo Que eu sou fiel Até na bagaceira Mil gravações O moral De propria De propria Quem faz o vídeo Era eu Não vou negar Não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu soube pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado A noite inteira Que eu sou fiel Eu posso estar no ambiente errado Parar-se querendo Até na bagaceira Essa música aqui é minha O homem mais fiel do Brasil É o HC Vem Vem Tá batendo o paredão Repertório novo Vai Toca aí o repertório novo Essa música toda vez que eu canto Eu lembro da minha ex Quem? Quem? Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela Bacachaça 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 Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não vá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Pra medo Vai Stop Stop Minha filha Cuidado que eu te supero Stop Renascidez É potência Potência Para Não falar Que solteira Cê tá bem melhor Deve anos Faz de vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepare Pro pior Pior Quando cê vê o tamanho Da sua cama Vai se perder No labirinto Do seu quarto Pra onde correr Vai dar de cara Pro passado Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Daqui a pouco Cê vai ver O teu sorriso Desaparecer Se eu fosse você Eu não comemorava Ninguém comemora Quando pede Eitor Daqui a pouco Sua cabeça esfia Vai correr Atrás daquilo Que já tinha Eu já vou ter Superado Amor Esse é o Pupurri Do HC Eu quero ver Daqui um mês e pouco Como é que tá Siga só Eu tô até fumando O risco Pra ver se eu Encontro Você Eu tô até fumando O quimba Pra descer Enquanto isso No mar de um famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé Do seu ouvido Botando um repertório De cantada fraca Investindo o valendo Pra arrancar o alisado Mas sabe ele Que você é apenas No ar com raiva do ex E que não precisava Nem de 10% Do que fez Reina Cedês É potência Só a boca no povo Para ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário Eu no sofrimento Cê me atende o louco Só a boca na garrafa Minha boca no povo Para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo Repertório Usando o repertório De cantada fraca Investindo o valendo Pra arrancar o alisado Mas sabe ele Que você é apenas Um ar com raiva do ex Que não precisava Nem de 10% Do que fez Sendo o sofrimento Minha boca nos outros Para ver daqui um mês e pouco Sendo o sofrimento Eu metendo o louco Sua boca nos outros Na cara de novo Quem não aguentar meu filho Estoura É a qualidade dos seus paredões Ao vivo E as cores Estoura a 10% Estoura a 10% Estoura a 10% Estoura a 10% Porque dinheiro Eu não tenho não Mas amor Mas amor Mas amor Amor eu tenho de sobra Meu filho Puxa a 10% Puxa a 10% Puxa a 10% Puxa a 10% Se tu gosta Puxa a 10% Puxa a 10% Puxa a 10% Puxa a 10% Se for pra ser ajo que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Viajar tem que passar a voar Pra pilotar só cedo meu pivô Corajoso, companheiro, verdadeiro, escudeiro Se precisar, perigoso Faz almoço, serve a mesa, fecha o meu corpo todo Sei com voz, tá apaixonado seu coração Viu gravações, um moral de própria arte Meu amor, se eu te perder é pra ter quem morar Quem sabe eu te encontro em tapetinha No São João, HC, tá claro Se for pra ser ajo que demorou Seu coração É a qualidade dos seus paredões Ao vivo e as flores Pela primeira vez em tapetinha pra tomar cachaça Vá, vá, puxa G2 entretenimento Toda galera massa de tapetinha É pra tomar cachaça Daqui a pouquinho eu vou aí Certinho? Daqui a pouco, daqui a pouco Estou Te amo Mas não quero Muito obrigado Toda galera massa de tapetinha Fiquem todos com Deus E até a próxima Com certeza e com cerveja Até semana que vem Em vitória da conquista É nóis É nóis Procurei Procurei Meu amor Minha cara Verdade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Quer ser meu pai Procure entender Por quê Eu sem você já não como Nem sem voar Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Muito obrigado Mil gravações Ou ou não De própria De própria Isso Eu jurei Não me apegar E não falar Mas eu te amo Pra ninguém Até aí Tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom E arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas me amei E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Aí eu te encontrei O beijo foi bom E arrepiei E arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Era pra te evitar E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez E eu quebrei a cara outra vez